1ª parte, capítulo 2 Lágrimas e sacrifícios Os três são encerrados na prisão. O velho, completamente atormentado, entrega-se a angustioso mutismo. Abigail questiona o irmão quanto ao que esperar do dia de amanhã. Gesiel só entrevê desgostos e informa a irmã que caso o pai seja condenado, assumirá a culpa em seu lugar, confiando a Deus o seu destino. Quando finalmente a irmã se põe a descansar, Gesiel se confia a longas e penosas meditações, com que edifica sua fé e, cobrando ânimo, põe-se a descansar, como lhe é possível. No dia seguinte, são levados à presença do tribuno, em uma sala onde se pode ver vários instrumentos de punição e suplício. Sem interrogatórios nem depoimentos de testemunhas, E o revede é chamado a esclarecimentos e roga piedade, recebendo em troca ironias e a ordem de vários açoites. Gesiel, defendendo o pai, assume toda a culpa e também é atado a um poste de suplício e vergastado. Quando a punição segue em meio, um mensageiro se apresenta e comunica a morte de Rufílio, capataz de Licínio, ferido por ocasião do incêndio. Tomado de nova e aumentada fúria, ordena que Iorvede tenha golpeado os pés e as mãos, Para que nunca mais praticasse o mal, e que em Gesiel, além das vinte vergastadas, Seria conduzido ao cativeiro nas galeras. Ante tal sentença, Abigail cai de joelhos em ardentes preces. Pessênio, o carrasco, ao vergastar o velho, se desequilibra, E a guçada ponta de bronze do açoite, lhe rasga a garganta, provocando-lhe a morte. Abigail recita, entre lágrimas, a prece dos aflitos, e penosa emoção aposta-se de todos. O que estor, neste momento acometido de grande mal-estar, Ordena que a conduzam à rua, onde é ajudada por Justino, velho servidor de Licínio, Que a conduz, aconselhando-a, que aproveitando do momento de sensibilidade de seu verdugo, Que fugisse dali, nunca mais voltando. Seu pai estava morto, e seu irmão, com certeza, nunca escaparia à prisão dolorosa em uma galera. Abigail, desnorteada, não sabe que rumo tomar, Quando então se lembra de antiga amiga de sua mãe, A viúva sosténia, e resolve ir de encontro a ela, a quem confia todo o seu drama. A mulher, inspirada por força superior, A aconselha a procurar pelo casal Gute e Zacarias, Cujo filho único havia sido assassinado pelos romanos naqueles dias. E sob o calor causticante, das primeiras horas da tarde, Abigail se coloca a caminho da casa do casal, em Sencleia. Chega presa de terrível abatimento, está enferma. Uma febre começara a devorar-lhe as entranhas. É recebida pelo casal com muito espanto. A jovem traz a face desfogueada, os cabelos despenteados, o olhar fundo, e as vestes em desalinho. E rojando-se aos pés do casal, roga piedade, narrando-lhes também todo o seu drama. Zacarias a abraça comovidamente, informando que em uma semana, Estaria de viagem à Palestina, e que a partir daquele momento, a acolheriam como filha muito amada. E termina Emmanuel a narrativa deste capítulo, dizendo Incapaz de traduzir seu jubiloso agradecimento, Atormentada pela febre alta, A jovem ajoelhou-se em pranto, Procurando externar sua gratidão carinhosa e sincera. Ruth tomou-a eternamente nos braços, E qual, desvelado anjo maternal, Conduziu-a a um leito macio, Onde Abigail, assistida pelos dois amigos generosos, Delirou três dias entre a vida e a morte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.